O lugar. Se havia algum inferno na Terra, era aquele lugar. Não era só a cidade. Todo o norte da África tinha caído. As paredes cobertas de memórias dos mortos. Os que foram levados pelos 6115, perdidos nesse vazio. O deserto dos mortos vivos. Era o último lugar na Terra onde você iria querer estar. Mas você se escondeu lá. Por quê? Por esse motivo. Esperava que ninguém viesse atrás de mim. Por quê? Do que você estava fugindo? Do que você procurava. Demos. Calil estava esperando. Ele prendeu você numa sala de interrogatório. Como ele estava? Feliz em ver você? Não foi uma recepção calorosa. Para ele, nós lhe devíamos uma por pegar você. Muitos homens deram as suas vidas para capturá-lo. Ele esperava que valesse a pena. Ele estava furioso? Ele estava cansado. Cansado de lutar uma guerra perdida. Calil era um realista. Ele lutaria até a morte pelo país. Mas sabia o que estava vindo. E o que estava vindo? Extinção. Os mortos-vivos mudaram tudo. A NRC recebeu o primeiro e mais duro golpe. Vimos isso na Etiópia. O dano causado pelos mortos nem considerava o que as guerras da água fizeram quando o continente secou. E a NRC levou a guerra ao Egito por causa do Nilo, a última fonte de água. Estavam ocupados demais lutando para perceber que ele também tinha secado. Mas os mortos-vivos... Como você combate um inimigo que não precisa de água? A furia de Calil não estava errada. Não era pessoal. Ele mal conseguia prosseguir. O que você queria descobrir falando comigo? Como deterdeimos. Todo mundo tem fraquezas. A base inteira estava ansiosa. Dava pra sentir no ar. Os mortos estavam avançando sobre Ramses. Um ataque era iminente. O Calil não sabia quanto tempo a gente tinha com você. O Hendrix exigiu saber por que não fomos informados. Como o Calil respondeu à fúria dele? O comando do AW estava fora do ar. Como ele ia transmitir a mensagem? Além do mais, ainda tinham o sistema de EAD. Eles usaram isso para derrubar aeronaves inimigas no céu. Mas agora estavam usando para eviscerar os mortos-vivos. Se alguém chegasse perto, seria destruído pelos canhões. O Calil nos levou ao interrogatório. Ele nos avisou que o nosso tempo era limitado. Não tinha como saber quando os mortos atacariam. Mas se conseguíssemos respostas suas, talvez a gente desse um jeito de revidar. Bom, galera. Finalmente. Coé, rapaziada. Beleza. Aqui é o FireWalkerGamer. E olha só. Antes da gente continuar, eu gostaria de deixar dois recadinhos aqui. Tá? A primeira coisa é que eu me desculpe por não ter postado os vídeos mais de pesadelos. Porque ocorreu um problema no driver aqui e no computador. E eu acabei dando uns problemas aí. E aí eu fiz umas cagadas aí e acabei perdendo os arquivos. Perdendo os arquivos do modo pesadelos. Então eu tô refazendo. Tá? Pra não deixar incompleto. Porque vocês sabem que eu odeio deixar coisa incompleta. Eu sei que ainda tem algumas séries aí no canal que estão incompletas. Mas a gente vai terminar com o tempo. Eu espero que sim, né? Senão eu vou ter que me virar pra fazer ela sozinha. Que você saia com a exceção que é o MTC. Ou RTC, né? Roast of Commander. Que eu tava fazendo com o Johnny. Mas não sei se agora a gente vai continuar. Não sei como é que vai continuar a série que vocês gostaram bastante. E pros que estavam gostando, eu vou continuar aqui. Modo pesadelos, tá? Faltam, acho que essa... Contando com essa, mais quatro ou três missões. Então tá acabando bem no finalzinho. Eu não tô lembrando muito bem o que é a campanha do modo pesadelos. Mas eu vou retomar o raciocínio. Eu lembro que eu terminei os vídeos e não precisei de fazer um vídeo de explicação. Acho que... Eu lembro que foi auto-explicativo, né? O desfecho do jogo. Chupa-se-bimba. E eu gostaria de poder continuar aqui com vocês nessa série final. Acabar logo isso aqui, logo, né? Acabar logo isso aqui, logo. Acabar com isso aqui, logo, de uma vez. Pra gente continuar com outras séries e outras coisas mais, tá? Então vamos continuar aqui. Você não estava muito feliz em nos ver. Você fala como se eu pudesse fazer algo. Não tínhamos tempo e a gente precisava que você falasse. O soro da verdade faria com que você relaxasse e falasse mais facilmente. O Hendrix nos mandou dar uma volta. Mas queria que você juntasse os pontos. E eu disse que o Daimus controlava eles. O seu amigo Bishop tinha razão. Havia um cérebro que manipulava os mortos-vivos. Era o Daimus. Ele percebeu que podia acessar o IND de alguém e possuí-lo. Habitar seu corpo. Consumí-lo. Ele não precisava matar. Seriam como marionetes. Os mortos-vivos são desmiolados. Mas a equipe do Taylor, Shil-Lan, quem tivesse um IND, esses podiam ser hospedeiros. Eram escravos da sua vontade. O Hendrix queria saber por quê. Nós também. Por muitos anos eu estudei o Daimus e a sua dimensão. Malon. Um lugar de maldade indescritível. Ele tinha sido trazido até a Terra. Arrancado da sua existência por acidente. Preso aqui, ele viu a oportunidade de escravizar a humanidade. e usá-la para uma guerra maldita contra Dolus. A semideusa. A irmã dele. Era isso? Nós éramos só peças de xadrez? A nossa existência inteira era apenas... Um peão em um jogo bem maior. Em um universo maior do que você percebe. A humanidade é um formigueiro. Daimus e Dolus são duas crianças brigando pela lupa. Mas o Hendrix estava desesperado. Ele queria saber como matar o Daimus. Você... Você disse que ele não podia. Como se mata um deus? Não dá. O único jeito de derrotá-lo... A única forma de desfazer o seu controle... Diga aí, sou Kratos, né? Para o soro do Bishop funcionar e salvar a humanidade... Era mandá-lo de volta para Malon. Era... Abrindo o portal. Como estamos fazendo agora. Revendo as suas memórias. Ai, que engraçado. Como estamos fazendo agora. E abrir a portinha. Bom, antes de continuar. Eu gostaria de dizer o segundo recado que eu deixei de falar. É que eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas o barulho aqui do meu videogame... Tá... Eita, cara. Tá igual um micro-ondas aqui fazendo barulho pra caramba. Então... Perdão, desculpa se estiver atrapalhando vocês. Porque a minha está. Só pra gente retomar um pouquinho dessa... Dessa história aqui do Pesadelo, pra quem não lembra. Não se esqueça que a playlist sempre vai estar aí disponível no canal, tá? Eu vou, inclusive, criar uma... Uma pequena aba... Disponível aí na página principal do canal. Logo mais. Pro Modo Pesadelos, né? Até terminar a série. Pra quem quiser acompanhar. E pra quem não assistiu os... Os episódios anteriores. Tudo quer rever ou perdeu. Eu vou deixar lá uma playlist fechadinha completa. Lá na página principal do canal, tá? A gente sabe que a gente viu numa certa... De uma simulação, tá? Eu já fiz a explicação faz um bom tempo. Da campanha do Black Ops 3. E a gente... Tava uma espécie de simulação, né? Eu não vou contar muito. Quem quiser saber, vai lá. E procura aí. São dois vídeos. Partiu um, parte dois. A não ser que você queira saber de tudo 100%. Daí você vai assistir a série explicando a campanha do Black Ops 3. É... Que está como disponível também como... Na página principal. E aqui a gente parece que... O Corvus, né? Que era o inimigo principal. Ou próximo a isso. É... Agora é o tal do Deimos, né? Que... O que está acontecendo é que essa mulher que diz aqui vive uma simulação, tá? Ela está jogando como o nosso player, nosso personagem, nosso jogador na campanha. Só que a... 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 A mente dela, por algum motivo... Ou ela foi criada, ou ela não existe. Ou ela foi desenvolvida, né? Como uma inteligência artificial. Ou ela foi implantada na nossa... Na mente do nosso jogador. Em uma simulação... Dentro de outra simulação que já ocorria com o jogador. Então ela acha que o que o Henry... É... Interage com ela. Qualquer outro personagem interage com ela. Ela acha que é com ela. Mas na verdade é com o jogador que a gente estava jogando. Então as missões que a gente vê aqui no Modo Pisadelos. São exatamente as mesmas missões. As mesmas... As ações. Os mesmos caminhos que a gente toma. As mesmas falas. Na campanha principal. Essa... Tudo que ela acha que está acontecendo. Não é ela. É o jogador. Só que a mente dela foi implantada aqui para ela achar que é... Realmente ela. Só que... Quem fez isso foi o Dr. Salim. Que sempre está... O Yusuf Salim. Que sempre está o... É o psicoterapeuta. Psicoterapeuta que sempre está... Conversando com ela aí. É... Sobre isso. Tá? Então vamos continuar sem enrolar muito. Já enrolei bastante. Vamos lá. Acabei pegando a XR-12 ali na... Primeira arma que eu peguei ali. Vamos ver se... Vai ser bom. A base estava prestes a ser tomada. E nós devíamos um favor ao Kalim. Era hora de levar a luta... Aos mortos. Engraçado que os caras não conseguem atirar no zumbi. Né cara? Porque outra coisa que não é realista... Não é... Né? Não está correndo no momento. É o zumbi. O zumbi é uma... É parte da simulação que ela vive. Né? Invenção de que... É como se o mundo acabasse. Ou sei lá... Se o clodisse um vírus. Na verdade... É... Não é nem isso. Agora que eu lembrei, né? É... Eles tentam... Não sei se o Salim... Pôs isso na cabeça dela. Pra ela acreditar... É... Eles acreditam que... A explicação lá pro Disarth Equalessence... Pra tudo isso que acontece... Pros fatos que a gente já conhece da campanha... É... São todos substituídos agora por zumbis... Ou o Nova Gas... Ou o Elemento 115... Que é bem recorrente já faz tempo no... No modo zumbis e tal... Ai carai... Que porra é essa? Que susto, mané... E... Ela tá bem confusa, né? Ela vai acabar... Descobrindo como a gente já sabe, né? Ela já acabou descobrindo em alguns momentos da campanha... A gente... Pra quem lembra, pelo menos, a gente percebeu isso. Caralho, que bizarro... Um parasita bugadão ali. Bugadão não, é parar no tempo, né? Pra quem lembra isso aí... Ela teve uns conflitos aí, né? Já que... As missões que a gente faz... Não são na mesma ordem que da campanha... Então... Há vários conflitos aí... Né? De... De... Momentos e... Personagens... Morte... Coisa assim, né? Interação com outros personagens... Em outros momentos, então... Aos poucos, ela vai começando a entender, mas... O Salim tá cada vez deixando ela... Ela... Eita, tô ruim de falar hoje... A nossa única chance... O Salim tá deixando cada vez ela mais confusa... Ela tá tipo... Relatando a missão, né? Como se fosse ela que estivesse na missão... Mas na verdade... Tudo que tá acontecendo aqui é o player... O nosso jogador da campanha... Já que ele... O... Ele não tem nome, né? É um player... É como se fosse você jogando... E ela tá achando que é ela que tá ali... Ela que fez tudo aquilo... Ela que cumpriu os objetivos... Que tá falando com todo mundo... Que tá aqui... Andando nesse momento... Ela não é... Como eu falei... Ela é uma simulação... O que eu não sei... Eu não lembro agora... É se ela é... Uma criação de uma... Uma... Inteligência artificial... Em uma simulação... Ou ela realmente existiu... E... Ela foi... Sei lá... Morreu... Uma coisa aconteceu... Que ela foi implantada na cabeça... Faço ideia agora no momento... Pelo Yusuf Saling... Seria amanhã... Ou depois de amanhã... Perdemos a guerra... O momento que Dias abriu as zonas de quarentena... Foi o momento em que Deimos entrou na nossa dimensão... De qualquer modo... A morte estava vindo nos buscar... Mas enquanto ainda pudéssemos... Lutaríamos... E naquele momento... Tínhamos um ponto de controle para defender... Era um plano simples e claro... Só que... O nosso VTOL foi derrubado... O bloqueio móvel cedeu antes... VTOL... Eram só os Carniçais de olho na gente... Carniçais... Meu Deus... Carniçais... Belo nome em... VTOL lança espinhos... E se para quem localizar as colunas de sustentação para explodí-los... Cabum... Esqueci aqui que não tem configuração tática robótica... Só tem a termal aqui... Que é uma pena... Cadê minha... Ué... Cadê minha bala? O que aconteceu com a minha munição? Eu vou tirar desse termal... Acho que fica um pouco... Chaco, né? Para vocês assistirem... Ah é... Pode crer... Eu lembrei agora... Não dá para ter duas armas... Só pode ter uma arma... Ah... Merda... Bom... Já que eu vou tirar termal... Não vou usar arma com termal também, né? Vou tirar o zoom da Varix aqui... Para ter mais precisão... Para ter mais visão... Dos meus arredores... A gente ganha essas... Essas conquistas aqui, né? Olha o zumbi mitraliano... Que louco... É como eu falei... Não tem nenhum zumbi... São soldados... Que estão ali... Mas... Na simulação eles foram trocados... Assim como... Os talons foram trocados pelos parasitas... Os wraps... Pelas... Pelo macarrão bolonhesa lá... Que a gente já conhece... De... Muito tempo... Do Shadows of Evil... Né? O que mais? Tem outras coisas aí... Eu acho... Os que seriam os Mana Wars... Que são aqueles... Super soldados... Super resistentes... São os zumbis... Mais... Maiores... Maiores... Mais grandes... Mas não fazem nenhuma diferença... Caralho... Parecia estar bugadão aqui... Agora eu vi... Ah... Eu sempre... Eu sempre esqueci de fazer isso aqui... Ops... Ops... Ai... Explode aquilo ali... Aquele ali cai... Vai ficar pendendo... Sei lá... É só uma interação com o cenário... Que eu acho maneira... O wraps ali... Claro... No caso... É uma habilidade minha... Então eu posso... Obviamente... Se fosse realmente... Zumbis... E parasitas... E macarrão boleto... Essas coisas... Mano... É... 100% de certeza... Que... A maioria dos soldados... Não estaria nem aqui... Ah lá... Mano... Ah não... Ali é o... É o desgraçado... Sai... Sai... Peguei... É... A maioria dos soldados... Não estaria nem lutando... Sei lá... Já estaria tudo morto... Mordido... Os... Os personagens estariam tipo... WTF que tá acontecendo? Vocês ouviram agora? Que é um barulho meio de robótico... Esse é o Talon... Por quê? Porque a realidade é... É única... Essa aqui é uma simulação apenas... Por isso que tá bizarro... Desculpa se eu estiver um pouco meio... Sei lá... Esquisito falando... Porque eu tô um pouco resfriado e... Tá à noite... Na verdade tá de madrugada já... Então... Eu tô um pouco cansado... Mas eu estou esperando fazer uma... Uma... Uma boa... Gameplay aqui... Um bom comentário com vocês... Tá... Acho que vocês merecem... Um vídeo de pesadelos... Pra quem tava esperando aí... E achou que a série acabou... Não... Não acabou... É... Eu falei que ainda faltam umas 4 missões né... Pra acabar o jogo... Não acho que faltam 4 vídeos... Porque... Esse aqui já vai ficar... Na metade... Eu já vou tá terminando esse vídeo em breve... Porque eu não quero deixar muito longo... É... E eu já enrolei bastante... Já falei bastante... Porque realmente precisava... Então esse... Essa missão vai ter pelo menos 2 vídeos... Tá... É... Não falta muito pro final dela... Mas eu não quero ir pra um lugar muito mais... Como eu falei... Como é uma... Uma volta de... De série né... Eu não quero deixar muito longo... Pra não desanimar vocês... Pra quem tiver vontade de assistir... É... Mas não se preocupe... Porque eu vou estar... Postando mais frequentes... Esses episódios... Já vou gravando na mesma hora... É... Eu vou gravar aos poucos... Pra eu começar a entender um pouco melhor... Pra eu relembrar umas coisas... Pra eu não ir direto... Entendeu... E vocês sei lá... Comentarem... Ou sei lá... De repente... Se alguém comentar... E... Aí eu não vou poder falar no próximo vídeo... Mas é isso aí... O comando do exército egípcio... Se manifestou no rádio... Um saqueador havia aberto um buraco... Na Braça Sapia... E os mortos estavam entrando por lá... Indo para Ramsés... Disse pro Kalil... Que a gente cuidava da praça... Então bora lá... Lugares escuros como sempre né... Vamos ver se a gente consegue... Pegar uma arminha boa... Ah... Só deixando claro... Lembra que eu tava... Pra quem viu não... Obviamente... Os episódios anteriores... A gente tava buscando a minigun né... Que tem aqui... Extremamente rara... Eu não consegui pegar a primeira vez... Que eu joguei... Ah... Quando eu fiz a... Quando eu gravei esse episódio né... Eu tô regravando... Quem sabe isso aqui... Seja diferente... A gente conseguiu... Ganhar a minigun de uma vez... Ah lá... A minigun apareceu... Ó de novo... Ah... E por uma... Eu vou... Vou botar mais três vezes só... E daí a gente continua... Senão... Isso aqui vai ficar muito chato... Ninguém quer ficar olhando o cara... Escolhendo arma aqui numa caixa... E também não se esqueça que... Reseta né... Quando a gente passa de missão... Então... Isso aqui claro... Seria muito necessário... Se eu estivesse fazendo... Pesadelos no realista... O que é muito mais difícil... Do que pesadelos normal... Por que... Normal... Mais difícil... Bom... Vamos continuar com a Valix 3... Na... XR2... Próximamente a mesma arma... Que eu peguei na primeira vez... Né... É a primeira arma... Por que que é mais difícil... Porque... O zumbi te prende... É uma porrada só... Não é só isso não... É... Tem os fatores... Que te atrapalham... Né... O zumbi vem pra cima de você... Né... O soldado não... O soldado te atira de longe... E muitas vezes... No realista... Você consegue desviar facilmente... Do soldado... Parasito... É... O que não é o caso aqui... Dos homens... Os homens vem pra cima de você... Você não consegue destruir... O robôzão... Essas coisas assim... Mesmo com amigos... Fica muito complicado... De passar as coisas... E... Só pra quem realmente tá jogando aqui... Percebe isso... Porque... Eu já... Eu né... Editando meus vídeos... Percebo... Eu... Poxa... Sério que eu tive problema em passar disso... Ou sei lá... É... Problemas assim... Parecidos... Né... Mas não... É realmente difícil... Quando você volta a jogar... Quando você tá jogando... Você percebe a dificuldade na hora... As vezes eu vacilo... Mas... A dificuldade realmente é grande... No modo pesadelo... Eu achei... Aqui eu posso simplesmente vazar... Né... Mas... Ó... Tá vendo... E tem esse parado também... Ele bate em você... Ó... Você não consegue... Andar... Você tipo... Fica preso... Por um momento... É como se ele estivesse... Se segurando... Ó... A gente pode simplesmente aqui também... Sair pulando pra lá... Pra cá... Realmente... Mas... Nem tudo são flores... Né cara... Né galera... E tem momentos que a gente vai precisar matar todo mundo... Se a gente for avançar... Eu não sei se aqui é o caso... Eu espero que não... Ah... Só uma coisa... Esses colecionáveis... Lembra que eu tinha falado... Deve ter alguma... Alguma recompensa no final... Algo assim... Não tem... Infelizmente... Não tem absolutamente nada... Nem contabiliza... No menu... Nenhum lugar assim... Os colecionáveis... Tá... Até contabiliza... De certa forma... Mas não aparece... Não... Contabiliza não... Eu tô falando contabilizar de novo... Né galera... Desculpa... É contar... Eu fiquei falando isso... No vídeo do... 100% Black Ops 3... Que eu fiz recentemente... É contar... Né... Contabilizar... Contabilizar é outra coisa... Cadê o Henry... Beleza... É... Já destruí os robôs... Beleza... Pode atirar... É... Não contou... Né... Na verdade... Ele não conta... Ele aparece lá... Os colecionáveis... Tipo 0 de 0... Algo assim... Ou 0 de 6... Sei lá... Não conta... E não tem nenhuma... Explicação... Nenhum... Prêmio... Nem nada... Que eu faço... Pegando esses ursinhos... O que me é bastante estranho... Já que... Por que que eles substituíram os colecionáveis pelos ursinhos... Tá... Que eles são presentes nos ovos e tal... Os teddy bears... Como se fosse um drop e tal... Interessante... Mas... Pra nenhum propósito... Eu achei muito esquisito... Ouvi berros... Havia alguém... E realmente... Eu procurei na internet também... Não tem nada... 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 As chances de sobreviver não eram boas... Você que disse que ninguém ia sair dessa com vida... Isso importa? Acho que foi o Kalil que me fez mudar de ideia... Éramos tão poucos que... Se houvesse uma chance... Qualquer chance... Eu arriscaria... É estranho... Mesmo naquela situação... Você tentou ajudar esse homem... Ele continuou vivo... Sem esperança... E você ainda o salvou... Falou ou não? Não sei... Um cenário desse... De batalha... Preso no avião... Que o velho ganhar atravessou o banco... Provavelmente... Se eu parasse... Terminaria como ele... Claro que atravessou... Senão ele estaria pendendo... É verdade... Não tem como... O cara sobreviver... Não... E ele estava de frente... Justamente pra essa área aqui... Cheio de putaria aqui... Queria tirar um pedaço da gente... Bom... Eu cheguei até aqui... E eu falei... Poxa... Não vou passar... Porque... Já está ficando longo... Já deve estar... Batendo meia hora aí já... E eu não queria ter... Continuado até aqui... Acabei esquecendo... Mas eu vou parar esse vídeo por aqui... Espero que não tenha ficado muito longo... Mas... Assim... Se vocês gostaram dessa volta... Ou não... Se não gostaram... Deixa aí nos comentários... Para eu saber... Avalia nos likes... Nos deslikes aí... Beleza? É... E me... Me lembrem... É... Um pouco da história... Se vocês quiserem... Puderem me ajudar... Um pouco da história... Para quem acompanhou... É... Né? Mas é isso aí... Vou continuar... Postando aqui... Um monte de pesadelos... Durante essa semana... Semana vai ter novos quadros... Também... Essa semana é próxima... Semana de feriado... É próxima também... Vão ter novos quadros... Aqui no canal... Esperei que vocês gostem... Novas séries e tal... Então é isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado... Eu sou o Macaco Aquele... Do canal Arqueiro Game... Eu vou ficando por aqui... Vocês vão ficando por aí... E uma próxima galera... E fui... Tchau... Tchau... Obrigado.